Tique Minha garganta sonha Quando não te vejo Me vem um desejo Doido de gritar Minha garganta arroia Tinta e os azulejos Do teu quarto, da cozinha Dessa lado está Minha garganta arroia Tinta e os azulejos Do teu quarto, da cozinha Dessa lado está Vem o madrugada Pertobar teu som Ficou horrível Minha garganta sonha Minha garganta sonha Minha garganta sonha Pode cantar alto, sem aquele toro que falou Minha garganta sonha Minha garganta sonha Quando não te vejo Me vem um desejo Doido de gritar Minha garganta sonha Porque você não está Segura Você tem que estar segura Agora, agora, agora Não 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 Ninguém Não Olha outra música Tá Doga essa Essa aí E você não está segura com essa E você não está segura com essa É isso aí, será que? Serena número 33, BIA. Eu não estou disposto a esquecer teu rosto de vez. Acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim. Gostar de quem não gosta de mim. Desafidou. Eu percebi. Eu estou me ouvindo. Manda outra. Pode gravar aí mesmo, hein? Concosta? Pode gravar. Pode ser mesmo, tá? Relaxa, moleque. Olha, imagina que está meando agora. Não, imagina que ia acontecer isso agora. É, começa pra lá. É, começa pra lá. É, começa pra lá. Não, é muito difícil. É assim, chega a cima do joelho e fica assim, hein? Se desagratar o que ele fica assim, hein? Esqueci. Esqueci. Não, não sei. Não, isso é muito, muito... Não, tem o branco aqui comessa. É normal. É normal, não. Não, não é normal. Não tô disposto a esquecer seu rosto de vez. Você está falando o quê? Acho que é tão normal e acho que é tão normal. Eu falo acho É, e acho E acho que é tão normal Dizem que sou louca Por eu ter um gosto assim Gosto, tá? Mas é louco Mas dizem mulher, você fala louca Eu tenho que falar, dizem que sou louca, você é louca Beleza Eu não estou disposto A esquecer teu rosto de vez Acho que é tão normal Dizem que sou louca Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Ah, é, 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 é. Não, é, é demônio, não é É demônio, é demônio Tem bilhete, tem calor, tem todo E acho E acho, e acho que é que é normal Eu não estou disposta a esquecer teu rosto de vez. E acho que é tão normal, dizem que sou louca, por eu ter um gosto assim, gostar de quem não gosta de mim. Jogue suas mãos para os céus e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapé. Jogue suas mãos para os céus e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapé. E aí... E aí... Não, Martão, é meia, noite meia, você foi na escola, tudo isso, todo mundo está um pouco cansado. Rapaz, para a noite, adorei, adorei. E aí... Outro dia, vamos fazer isso, como dentro do estudo. Como dentro do estudo. Olha...